Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite mais um dia aqui na feira de camarada pessoal feira de galinha, de bode, de coito, eu ia deixar um forte abraço aí pessoal todos vocês me ajudando aí, eu ia deixar um forte abraço a Mabel e a família dela eu ia deixar um forte abraço também a Adriano e a família dele sempre me ajudando a Adriano, Mabel a Sebastião também pessoal, eu ia deixar um forte abraço a Sebastião aí me ajudando também a gente até tem a agradecer, ao amigo Zé da cidade do Camargo, a Sebastião aí é de Agargaris a... o Egito do Alto do Moura, a Agua Agua Pernambuco eu ia deixar um forte abraço aí também a Tags e a Sebastião da Rio Moego, da cidade do Rio Moego Pernambuco você tá me ajudando também e a todos vocês que puderem me ajudar pessoal, sempre que eu deixo o mundo que tá aí na tela do vídeo aí e que eu te ajudei, eu só tenho a agradecer e tal movimento da feira eu vou começar aí a pôr as galinhas e aí meu patrão, trouxe galinha boa aí hoje pra vender? eu hoje onde tá o preço aí meu patrão, das galinhas? 40, 50, 40... 40, 40... 40 até 70... 30... de 30 tem até 30... franguinho né? As franguinhas aí, as franguinhas de frita, aí tem uns guinebrãs, o menino tá pegando ali, vamos botar esses patos, meu patrão, a 20 reais os patos aí, 20 reais, 20, 15, não tá negociando uns guinebrãs aí, guinebrãs, guinebrãs, um menino é 50 reais, 50 reais os guinebrãs, 50 reais os guinebrãs, tem galinha boa e hoje também, pessoal, vim, só mostrar pra vocês aqui, uns piu bons aqui, uns frangos de piu, frangos e frangos de piu, bom, olha o idade, ele tá negociando, deixa ele negociar, vou pras galinhas da menina aqui, mostra aí, olha a gente na franguinha tá pedindo, chegou o povo já bate cima pra comprar, chegou o povo já bate cima pra comprar, isso é rápido, isso é rápido aí, tem uns galinha boa, olha o idade aí, só galinha top, não peça as galinhas só, não peça as galinhas, 100 reais, 100 reais, galinha grande aí, olha o idade da galinha, mais de 3 quilos né, mais de 3 quilos né, e 3 pra frente viu, 3 pra frente ali, o peso da galinha, e essas frangas, as frangas, as frangas tá de 50, 50 reais aí, 50 reais, uns piu aí também, ó, 100 e 800 piu, 180 reais, dá uns piu um piu desse, piu 8 quilos, 8 piu, 8 piu, 8 piu, 8 piu, 180 reais aí, ó, só atrapalhe-se aí, ou na frente, a galinha também é a venda, né, é a venda aqui, na frente, a galinha também, toda terça-feira, que tá vendendo, valeu, obrigado, viu, pra seguir aí, pra frente, nas galinhas, né, hoje tem bastante galinha hoje aqui, ó, tem mais aqui, ó, mais galinha, porque não tá negociando aí, galinha boa, boa de qualidade aí, como tá essas galinhas, meu patrão? As galinhas, 65 reais, 65 reais, pessoal, boa, só quero 60, só quero 60, só quero 60, fazer negócio, as galinhas são boas, tem mais aqui, de melhor é melhor, de melhor é melhor, mais galinha, tá negociando também, muitas galinhas, muitas galinhas mesmo, tem também, muitas galinhas, irmão, 35, 40, 35, 40, 35, as menor, pessoal, essas menorzinhas assim, e as 40 maiores, mano, você vai os tamanhos aqui, de 35, 40 reais, tá subindo o preço aí, tá subindo, e aí, beleza? Muita chuva pra lá? Lula, Cabasso, Recife, Lula, Cabasso, Recife, forte abraço ali, tá acompanhando, deixa um forte abraço aí, tá acompanhando a gente lá, tem mais galinha aqui, ó, deixa aí, pesar, boa irmãozinho, um 30 de ovo, irmão, um 30 de ovo aí, ó, ovo de Guiné, um 30 de ovo, a 50 centavos, irmão, assim você tava, um da do Guinéia, hoje é barato aqui, banho barato, e essas galinhas, irmão? 40, 35, 40, 35, pessoal, tem franga boa aqui, ó, franga 35 boa aí, 35 reais as franguinhas, né, 35 reais as franguinhas, pessoal, aí, 35 reais, barato aí, ó, os franguinhos também, e os franguinhos? Tá negociando aí, tem banho também, e aí, meu patrão, como tem esses apão? Opa! Tão pesado, né? Tão pesado esse apão, como tem esse apão, meu patrão? Esse apão é 150, e o outro 130, 130, 150 apão bombos, tem uns gaga aqui, tem uns frangos de gaga, e os frangos de gaga? 45, 45 reais de frango de gaga, 45 reais aí, ó, tem um garinha boa aqui também, pra ir negociar aqui, ó, aí é top mesmo, aí é luxo, só o luxo, 80 reais aí, né? Boa, boa qualidade. Esse neguinho aqui, ele troca troca, aí, né? Ainda tem uns franguinhos ainda aqui, pra limpar aí, ó. Mas essas franguinhas, meu patrão? 100 reais aí, as franguinhas. 100 reais. É, preço bom, 100 reais. Deixa eu continuar por aí, nas galinhas. Deixa eu continuar nas galinhas. Vou mostrar pra vocês aí, o preço das galinhas aqui, ó. Tem mais ali, ó. As frangas, as galinhas, tá negociando. Não vou muito atrapalhar aqui não, deixei negociar aí. Deixa eu seguir aqui, ó. Tem um zinho branco aqui, ó. Um zinho branco. Mais franguinhas aí, ó. Ele tá vendendo. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir aqui. Tá mesmo aumentado o galinha hoje, hein? Bastante galinha chegando mais, pessoal. Bastante galinha chegando mais. Deixa eu pegar o apertei dos poitos novos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa foi a linha, meu patrão. 180, 200. 180, 200. E aí, ó. Foi a linha nova. 180, 200, pessoal. Veja aí. A linha nova ali. De reteria, né? Tem mais outra coisa. A da boa aqui, ó. Boa, top. Aí, ó. É bom aqui, ó. Vamos ver. Olha, patrão. 250. 250. 250 ali, ó. A linha maior, né? A linha boa. 250 reais aí, ó. Pedida aí, ó. Boa de uso. Deixa eu pegar... Na feira do gado. Depois eu vou pegar a bota, né? E pra... Pc dos boda aí. Olha, lida. Tudo bom, né? Ó. Deixa eu pegar aí. Vou mostrar pra vocês verem aí. Movimento aqui, viu? Deixa eu seguir aí. Olha, meu patrão. Segura. O gado. Hoje veio pouco gado. Ei, meu patrão. Trouxe o gado em hoje? Hoje veio não, né? Hoje veio não, né? Hoje tem pouco... Garrota aqui, pessoal. Tem um boizenão aí. Do... Do menino. Do menino. É. Dos boizenão, ó. É. É. Tem uma garrota daqui. O menino não sai, né? Os boizenão depois vem sair a pesquisa aí, pessoal. Mais ou menos ele tá... Quatro mil reais em boizenão. A pedida, né? Tem esse, tem esse aqui. Ela tem sorte. É a filha da mãe. Tem esse outro aqui, ó. Tá gravando aí o... É isso aí. Os boi giradão. Os boianão, né? Esse é da raça grana. Boianão. É. Esse daí foi mil duzentos contos. Pequenininho aí, ó. Comprou esse? Foi. Foi mil duzentos. Mil duzentos reais. Esse bezerrinha, ó. Ele comprou. Aí esses dois... Esses dois boianão, tá pedindo? Ontem os dois? Seis mil. Seis mil nos dois. Seis mil nos dois, ó. Seis mil reais. Seis mil reais. Os dois. É boi giradão. Boi giradão. Madrinho, boi. Seis mil reais a pedido. Uns dois boianão aí. Foi seu casalzinho. Agora é bom, né? É. Doze boianão. Nenhum, pessoal. O tamanho desse mesmo, ó. O tamanho desse mesmo. Deixa eu seguir aí. Tá preciso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O menino da porteira. Tem que ter todo o tamanho. Você vai comprar a porteira. Dois metros. Contra o meu patrão. Trezentos e cinquenta. Dois metros. De um metro. Duzentos e dez. Duzentos e dez reais. Só o seu ligar. Um metro e meio, duzentos e cinquenta. Um metro e meio, duzentos e cinquenta. Um metro e meio, duzentos e cinquenta. É só o seu ligar pra negociar, pessoal. Eu tenho em todo o acabamento. O telefone dele tá na tela do vídeo aí, hein. Ligar pra negociar. E aí, meu patrão. E aí, meu patrão. Vamos fazer a pegadinha. Quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta. Paga, eu tô no frente. Quatro e cinquenta aí a dinha. Pra outra, né? Pra outra. Pra outra. E essa menorzinha aí? Já foi vendida. Já foi vendida, né? Já foi vendida. A dez e dez. Boa. A dinha boa. Boa na medida aqui, ó. Veja aí. Boa na medida. Deixa eu pegar aqui A oveada Bora meu patrão, tudo bom, né? Vamos testar oveada meu patrão 270 reais, pessoal 270 reais Oveada boa aí Pra você fazer sua recria Chovendo agora tá bom demais Sol bom, valeu meu patrão, obrigado aí Deixa eu pegar aqui A pesquisa aqui Dos bode, das oveia Oveia toda olhada Vamos testar oveia aí meu patrão 470 É 270 E essa paredinha É 270 a pedida, né? A pedida aí tem um preço aí pra você negociar Tem bastante animais hoje aí E aí meu patrão, tudo bom? Trouxe o bichinho pra vender hoje? Tuste Como é meu patrão? 1.200 reais 1.200 reais Só os três Bom na medida aí 1.200 reais Acho que é bastante Bicho aí Eu não prefiro ainda pra Isso aí Deixa eu pegar O movimento da feira Já sei que tá boa, né? Bora Vou mostrar pra vocês Abrindo os bordinhos aí E aí Dinho Beleza? Beleza Aí o amigo Dinho E o amigo João Aê João É pra tu, né? É pro amigo Dinho Amigo Dinho Amigo Dinho O próprio papalimba dele, né? Bicho bom e qualidade Amigo de ferrada boa Armegada boa Esse bezerro teu? Já foi vendido Já foi vendido, né? É de Uéli De Uéli Aê, armegada boa Também já foi vendido E o amigo Uéli tá aí E aí meu patrão Bom dia, meu patrão Bom dia, bom dia, bom dia Bom, né? Tá na faixa Tá na faixa, né? Eu vi lá muita água Muita água, é verdade Dandei o dedo Entendeu? Tá certo Tá agradecido Mas tá tudo certo, né? Tudo certinho Tranquilo Tudo certinho Essa bezerra a gente já vendeu Eu trouxe um corregado Esse aí vai pra lá Pra eu botar com outras bezerras lá Que eu tenho pintada lá, entendeu? E eu trouxe 20 corregos gordo Mas nem descarregado, descarreguei Vem de cima do carro, pode É, é assim É isso aí, Uéli Acha da nossa palestra Valeu Obrigado, Uéli Tudo de bom mesmo, um abraço Hoje eu tô bem Eu tô bem E aí, meu patrão Tudo bom? Tá precisando de uma turma de uveirinha 290 290 reais aí Gorda, não é? 290 Abri somente Quanto é vovó? Abri a paridinha Tá precisando de uma paridinha só Tá precisando de uma paridinha só Tá precisando de uma trega 700 700 Tá gorda, não é? Aí o bordinho 700 reais a pedida Veja aí Tem mais aí Chegando Mais bicho chegando aí O movimento tá feio Tá começando agora Começando agora O movimento tá feio Tem um bode bom aí Tem uns bodezinhos E uns bodezinhos Onde você fez sua recria Vou pegar E a parte E aí, meu patrão Que bom, não é? Bom As negada boa aí Tá graudando Pra engorda aí Não tá, meu patrão As negadas 240 240 Tá graudando aí Tá graudando E tem mais aí Bem mais aumentado hoje aí Deixa eu seguir aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Um amigo Zé pra Hoje não veio Deixa eu pegar O preço Aí Ei, meu patrão Diga lá Puta essa uveada boia Hoje tem de todo o preço Tem de 700, 600, 550 A partir de 550 Até 800 Até 800 É isso aí É pra vender e trocar por dinheiro Vender e trocar por dinheiro É verdade É tudo reada assim É vender e trocar por dinheiro É o reada Ó aqui Tapa de revista aí Filminha o rei Pra ver ela Gorda aí Levanta a cabeça Olha aí 800 reais Uma dessa aí Gorda 800 ela Gorda Aí 800 reais Gorda de trocar mesmo É pra vender e trocar por dinheiro É isso aí Mas tem um chorinho aí Tem um chorinho ainda É, tem um chorinho Tem um chorinho É isso aí Valeu Obrigado Tem Vamos aumentar a filha aí Não sei se pode ver Tem uma abrinha também Parece que abrinha Chupão tá precisado Olha Tudo bom né A abrinha boa aí Não vejo ainda não E aí meu patrão Onde é essa abrinha Tudo bom Tudo bom né Abre a boa aí Na pirilhada É 1.0 Agora é boa É boa né Olha aí Viu que é É isso aí Boa Boa toda Olha o bode dela Boa é o bode Olha o bode aí Onde foi meia aí Doisítas e leite Doisítas e leite cooperation 1200 내� expenses Olha aí Olha o bode Aô de tocar aí É 1200 Reais É boa Boa é Boa 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 ele chegando aí agora, chegou aí, foi a da boa aí, chegou agora, foi a da boa, não sei, vou agradecer a todos vocês aí, ninguém me acompanhando, deixar um forte abraço a cada um de vocês, até a próxima semana aí, se Deus quiser pessoal, valeu, um forte abraço a cada um de vocês, a gente me acompanha, até a agradecer.